E daí o final As perguntas padrões As perguntas que não querem calar Jamais Vai Rafa Quais seriam A pergunta do Pacar Quais seriam os três Riffmasters de vocês Pode ser de cada um Aí você fala Puta, poderia ter pensado nessa É, sempre assim É? Cara, tem muito, mas tem três Que eu vou ter que pegar Evidentemente A galera pode falar que a escolha Segura, mas Pra mim não tem outro jeito Tony Ayumi James Redfield Timeback Terra Ah Os três Os três Pra mim são esses Vai lá, Pedrão Ah, o Tony Ayumi Com certeza Ele também é o pai Dos riffs Mais foda da humanidade O Tony Ayumi O Timeback também Muito foda também Porra, mano Eu tô muito, mano O Paul Gilbert, velho O Paul Gilbert Eu acho que fazia isso O Fluminense O próprio Ace, né? O Marquinhos históricos Assim que Fizeram outros Se tornarem lendas Depois que ele Ele meteu a mão ali Então, acho que Eu fico com esses Eu acho que Os lindos são as minhas Maiores referências Mas tem que ser três São coisas sinistras Que não tem uma porra De riff Que não fique três anos Na sua cabeça E não são aqueles Que você quer pegar A cabecinha E entrar na parede É difícil, né? Quando você escuta muito A Kelly Clarkson Falar de riff Ou o Linkin Park Que não tem riff Não é muito baseado Não é baseado Eu gosto muito Dos artistas do Raylston Eu acho que são Apesar de eu amar Principalmente o Lizzie Rayl Mas eu acho que o Joe Storm faz coisas Sensacionais Com a guitarra Pro tipo De música que é Eu vou dar mais um Que seria o meu quarto Eu acho Mas talvez você Escolhe com certeza Escolhe o Jack Ou é o Alice in Chains O cara do Alice in Chains É foda Ele é um puta de foda Enfim Pegando esse gancho Então já vai A outra pergunta Do placar Quais são os riffes Que vocês gostariam De ter Os três riffes Que vocês gostariam De ter escrito Eu posso começar? Pode Primeiro Porque eu gosto Que são dois padrões Que é o de Ghost Walking E o de Late Tress Principalmente Depois do segundo E o que eu tenho Que eu tenho vontade De sentar na cabeça De novo na cadeia E Eu não sei o terceiro Vai pensando Vamos falar um Pedro Smells Like Spirit É idiota Mas você começa Férias Todo mundo sabe É isso aí Detroit Rock City Trata Warpigs Então Warpigs pra mim É o riff Vai Então vai lá Pegou você Três riffes Vai Warpigs Que mais? Mais dois Detroit Rock City E Cara Eu gosto muito Do riff Do Ferry Wear boots Do Black Sala Nossa Acho muito E é muito simples Isso eu acho Que a gente fala É um riff muito simples E coisa de três Quatro notas O cara faz um bagulho Que é Simplesidade efetiva É um estrondoso É genial Dois duplex Posso adicionar mais um? Sempre que eu falo em três Mas de Highway 2 Não Ele cantou Eu tenho que tirar um Highway 2 Tá bom Eu tiro então Da Ghost Walking Eu vou falar com o Highway 2 Boa Pode ir Nossa Me pegou Me perguntar Agora Quer escolher o meu? Não Eu vou ter que pegar um Vai pra galera Que não conhece Muito Pantera Talvez não tão conhecida Mas Sandblasted Skin Então isso Cara O Ah Se eu amo Mas Tem Mas eu não queria ter escrito A pergunta Tá Mas tem outros Que eu queria ter escrito mais Eu vou ter que pegar outra É Outro Black Sabbath Children of the Brave Tá É E Eu vou ter que pegar Mais um Que é Eu adoro demais Que não é o Que não é o riff principal da música Mas o riff Que inclusive eu coloquei no stories Como você fala Na nossa entrevista Do Damage Inc Do meio Do meio Esse é o riff da música Pra mim é o riff da música É esse daí É o riff de quando eu pego Eu quero ficar estudando mão direita Então pra mim são esses três Foda Muito bom Pro